Canta, canta, bem te vi, pra mim ouvir Canta, canta, sabia, pra me consolar Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar Tem uma viola aqui nas noites de luar Quando pego a pontear, choro até os passarinhos E quando a lua lá no céu me vê sozinho Põe a sua luz prateada, clareando o meu ranchinho Canta, canta, bem te vi, pra mim ouvir Canta, canta, sabia, pra me consolar Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar Aqui na mata tenho tudo o que eu quero Tenho o canto do rodero, tenho o céu e a natureza E quando a lua vem saindo, que beleza Só me falta um amor pra matar minha tristeza Que a tristeza e a saudade tão me fazendo chorar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.